Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma dica aqui pra você que tá começando a trabalhar com assistência técnica, né? E comprou esse mini osciloscópio da Canon, né? Acho que é essa a marca, né? Esse modelo aqui, ó, DSO120M, eu acho que é isso. Se não for DSO, é DS0120M, né? Esse modelo aqui, você comprou esse osciloscópio aqui pra você poder medir frequências, né? Principalmente de cristal oscilador. Não repara a bagunça aí, pessoal, mas quando você tá trabalhando é normal ter essa bagunça na bancada aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu consegui chegar até a frequência, né? Que eu quero, que é desse Moto E4 aqui, porque na minha fonte ele tava consumindo, né? Ao apertar o power, ele me dava um consumo de 150mA, né? 0,150mA. Então, eu imaginei que poderia ser o cristal oscilador, né? E eu fui medir essa tensão ali pra ver se eu encontrava ela, a frequência no caso, né? E sim, a frequência estava lá, então, eu já descartei a hipótese de ser o cristal oscilador, né? Tá ali o cristal oscilador, vou mostrar ali pra vocês na outra tela, pra vocês verem a frequência que tá lá no cristal oscilador. Vou aproximar aqui, ó, a frequência dele aqui, pessoal, de 32.768K, né? No cristal aqui. Então, eu tô com o cristal aqui e eu tava tentando ali, né? Achar essa frequência e não consegui achar. Primeira coisa que você precisa saber, pra você encontrar a frequência do cristal oscilador, você precisa estar com a placa alimentada, tá? Em alguns casos, o cristal oscilador vai apresentar a frequência somente na hora que você pressionar o power. Nesse caso aqui, nesse aparelho, ele é constante, tá? A frequência, ela fica constante. Aqui, pessoal, primeira coisa que você precisa fazer é regular o teu mini osciloscópio. A frequência aí de 32.768K, né? Então, você precisa colocar em 100K aqui no seu osciloscópio, né? Você vai colocar na opção de 100K, né? Aí você volta aqui, beleza. Agora, pessoal, aqui, ó, você vai aqui nesse botão aqui pra baixo, você vai colocar em 500 milivolts. E ali no segundo, você vai mudar pra 05US, tá? Nessa faixa aqui, pessoal, desse tempo aqui, 5, né? Você vai conseguir encontrar a frequência aí, tá? Eu acredito que em vários aparelhos seja nessa frequência que você consiga encontrar, ó. Vou colocar aqui a ponteira no aterramento do aparelho, né? A ponteira preta, tá? E a outra ponteira aqui, eu vou colocar, escapou aqui, né? Pessoal, não tem como eu colocar no tripé, tá? Por isso que vai ficar dando essas balançadinhas aí, porque não dá pra mim colocar no tripé. Agora, pessoal, eu vou tentar aqui... Ah, pessoal, e outra coisa, aqui, ó, você tem que colocar no 10X, tá? O meu tá no 1X e a ponteira aqui também tá no 10X, tá? A câmera não vai focar, mas ela tá no 10X, beleza? Então, agora, pessoal, eu vou colocar aqui no cristal oscilador, tá? Ou em algum capacitor que seja próximo dele ali, que esteja ligado nele, né? Ó, eu coloquei aqui, ó, tá aqui já no cristal. Agora, eu vou dar um out, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Porque eu vou ter que deixar o celular aqui, pessoal. Deixar o celular aqui, deixa eu ver. Ó, vou segurar ele aqui com o dedo aqui. A imagem não vai ficar muito boa, né, pessoal? Mas, você... Soltou a garra aqui. Vou dar um out aqui, pessoal, pra ele regular. Deixa eu baixar aqui, pra 0,5, né? E ali, colocar de novo em 5US, né? Tá aqui, 50%. Eu acho que eu não tô acertando aqui a ponteira de prova em cima do cristal, né? Vamos ver aqui, deixa eu colocar ela aqui. Ó, coloquei ela aqui, pessoal. Ó, pessoal, eu consegui pegar a frequência aqui, né? Não pode ter nada em cima atrapalhando o que dá interferência. E o ponto onde você conecta também, vai influenciar bastante. Eu consegui pegar bem aqui no cantinho do cristal. Antes, eu tava conseguindo pegar ali no capacitor, mas agora ele não quis pegar no capacitor. Ele pegou aqui, tá, ó. Como você pode ver, ó, ele tá pegando a frequência ali, ó, de 32.8 kHz, né? E ali, ó. Tá vendo, ó? Tá dando praticamente o mesmo, né? Então, ali, eu consegui pegar em 1V, 10US, né? Que é o tempo, né? Então, ali, ele tá funcionando normal, ó, o cristal. Então, eu posso descartar a hipótese de ser o problema no cristal, porque a frequência dele tá batendo certinho, né? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.